Em época de pandemia de coronavírus, todo cuidado é pouco. Como a orientação geral é evitar aglomerações e contato físico, a Câmara adotou algumas medidas de segurança para controlar o acesso no legislativo e garantir a saúde e segurança dos servidores e da população. Mas mesmo com acesso físico restrito, é possível se informar sobre as ações da Câmara e o trabalho dos vereadores. Por exemplo, o site da Câmara é completo e durante o risco de contágio da doença tem sido uma importante ferramenta de contato entre a Câmara e os moradores da cidade. E para te ajudar a encontrar todas as informações que você precisa, vamos te mostrar como funciona o nosso site e suas funcionalidades. Para começar, o portal do Legislativo é também um instrumento de transparência e participação. Além de notícias diárias que ficam em destaque na página inicial, o portal oferece quatro ferramentas que estão a um clique do internauta. São elas a página para assistir a TV Câmara, o portal da transparência, a pauta das sessões e o promemória. Como as galerias estão fechadas durante a sessão, é pelo ícone da TV Câmara que você, em casa, vai conseguir acompanhar ao vivo a transmissão das sessões direto do plenário. Ainda na nossa programação, preparamos boletins diários de informações sobre o coronavírus e o trabalho do poder público para conter o avanço dos casos. Mas, se a sua demanda na Câmara for específica para algum vereador, isso também não é problema. Pelo nosso site na aba Vereadores, é possível conferir o contato dos 21 parlamentares, além do endereço de e-mail para envio de mensagens. Já por meio do Fale Conosco, a ouvidoria da Câmara recebe críticas, sugestões e perguntas dos internautas. Vale lembrar que praticamente todas essas ferramentas também estão presentes no aplicativo da Câmara, disponível gratuitamente para Android e iOS. Por fim, não podemos esquecer das nossas redes sociais. Pelo Facebook, além de informações sobre o legislativo, uma equipe de servidores ainda atende a questionamentos da população. Sendo assim, acesse nosso site e redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara com muita informação e interação. No mais, siga as orientações dos serviços de saúde, cuide-se e previna-se contra o coronavírus. Música 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 A CIDADE NO BRASIL